Estamos de volta com o Balanço Geral, é hora do Esporte 1h44. Durante o campeonato pan-americano de Downhill, disputado na Costa Rica no fim de semana, a conquista veio para um valadarense de 50 anos, que atualmente mora no Espírito Santo. Ao longo da carreira, ele já contabiliza quatro títulos brasileiros, dois pan-americanos, um sul-americano, dois cariocas e dois mineiros. O homem é bom, balança aí. O atleta nascido em Governador Valadares chegou dez dias antes na Costa Rica para treinar na pista El Caboial. O empresário foi destaque na competição de velocidade em duas rodas, morro abaixo, contra o relógio. O pan-americano Downhill 2022, disputado na Costa Rica, exigiu dos atletas muita perícia, porque o terreno é bastante acidentado e também tinha muitos obstáculos. O atleta de Governador Valadares confirmou o nome dele em primeiro lugar, disputando a categoria C1 Master. No primeiro dia, dia 19 de fevereiro, ele conquistou o tempo de 3 minutos e 26 segundos. No dia 20, 3 minutos e 42 segundos, o que confirmou o nome como campeão do Pan-Americano Downhill 2022. Foi bem bacana, é uma pista bastante técnica, com muitos buracos, muitas raízes, uns pulos grandes, mas eu já vinha treinando para isso, eu estava bem preparado, bastante empolgado com o evento. Já em novembro agora de 2021, consagrei-me campeão brasileiro, foi meu quarto título, na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, então aproveitei o pique, já vinha treinando antes para o brasileiro, depois veio o brasileiro, motiva o foco e fui bastante concentrado para a Costa Rica, onde que acabei tendo essa felicidade de ser campeão Pan-Americano. O percurso da trilha foi considerado de alto nível, com uma pista técnica, obstáculos, terreno bem acidentado, possibilitando pulos grandes. O campeão deixou para trás o compatriota Marcos Antônio Lira e o terceiro lugar ficou com o americano Rolf Urich. A carreira do atleta é de quatro títulos brasileiros, dois Pan-Americanos, um Sul-Americano, dois Cariocas e dois Mineiros. Atualmente, Ari mora com a família em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Agora, a missão do atleta é o campeonato mundial, no final de abril, na Argentina. O desejo dele é subir no pódio com a bandeira do Brasil mais uma vez este ano e juntar mais troféus e medalhas nesta sala de campeão. Venho me preparando, aproveitando a oportunidade e os treinamentos. Em abril, agora, no final de abril, vai acontecer o campeonato mundial na Argentina e eu vou continuar treinando para tentar trazer esse título para o Brasil. É muito gratificante a gente poder levantar a bandeira do Brasil no pódio e estar representando toda essa nação num esporte que é pouco divulgado no Brasil e é que a cada ano vem crescendo cada vez mais. Show de bola, parabéns a ele. Põe aplausos para o campeão aí, Gabigol. Ah, é de falar da área, velho. Dá um rio. Um abraço no amigo Ironzinho, Ironzinho, que gosta dessa pegada aí. Tem uns que desce. Já viu o treinamento lá na capista da Ibituruna. Cê tá doido, não dá pra mim não. Tá doido, não dá pra mim não.